Tudo que você tem Tudo aquilo que você percebeu, tudo que não quis olhar É como o tempo que você deixou passar Tudo aquilo que você escondeu, tudo que não quis mostrar Deixe que o tempo com o tempo vai revelar Só sei eu, aquilo que você dá 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 E o beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo E o beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo Tudo que você tem não é seu, tudo que você guarda Não lhe pertence e nunca lhe pertencerá Tudo que você tem não é seu, tudo que você guarda Pertence ao tempo que tudo transformará Só sei eu, aquilo que você dá Só sei eu, aquilo que você dá Tudo aquilo que você percebeu, tudo que não quis olhar É como o tempo que você deixou passar Tudo aquilo que você escondeu, tudo que não quis mostrar Deixe que o tempo com o tempo vai revelar Só sei eu, aquilo que você dá Só seu, aquilo que você dá Só seu, aquilo que você dá Só seu, aquilo que você dá E o beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo E o beijo que você deu é seu, é seu, é seu Só sei eu, aquilo que você dá Só sei eu, aquilo que você dá